Constra o doutor Flávio Moratti. Doutor Flávio, hoje, sempre investindo em ensino, enfim. Hoje, você vai lançar o terceiro livro? Já está lançando, inclusive, o terceiro livro? O terceiro livro, nós estamos escrevendo com todo carinho esse livro sobre técnicas avançadas em harmonização facial. Eu, inclusive, sou uma das maiores autoridades no país em fios faciais. Sou membro do Board Diet Retic, aqueles fios que dão a estética e tudo. E agora, Igor, também a gente tem um curso de cirurgia bucomaxilofacial. E a gente faz as cirurgias, essas cirurgias de ATM, de articulação... Aqueles ruídos, dores de cabeça. Inclusive, esse procedimento pode ser feito através do seu plano de saúde. E você já pode entrar em contato com eles para saber direitinho do seu plano. Isso, com certeza. A cirurgia de terceiros molares também é ortognática. E os outros trabalhos aí, os implantes, as entes de contato, todos os outros tratamentos, a gente faz aqui na clínica e oferece o melhor para você. São três unidades aqui em São Bernardo, onde tudo começou. Tem o interior de São Paulo e nova unidade na Berrine para você de São Paulo. Então, já anota o WhatsApp, manda lá. 953109575. A clínica da Berrine está maravilhosa. Muita tecnologia, muita qualidade, tudo para vocês. Esperando você.